A toupeira que queria saber quem lhe fizera aquilo na cabeça. Certo belo dia, mal a toupeira pôs a cabeça de fora, saindo de um monte de terra para ver se o sol já tinha nascido, aquilo aconteceu. Era redondo e castanho, um pouco semelhante a um chouriço, e pior do que tudo, caira-lhe mesmo em cima da cabeça. Com os diabos, barrou a toupeira, quem terá feito isto na minha cabeça? Era tão cegueta que não conseguia ver ninguém. Voste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira à pomba que nesse instante passava por ali. Eu? Eu não, porquê? Eu faço assim, responde. E plas, uma pinga branca e úmida caiu no chão, mesmo alerrenta à toupeira, salpicando-lhe a pata direita. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira ao cavalo. Eu não. Porquê? Eu faço assim, respondeu. E plof, cinco bolas grandes gordas caíram pesadas quase em cima da toupeira, que ficou profundamente impressionada. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira à lebre. Eu? Não, porquê? Eu faço assim, respondeu. E ratatá, quinze berlindos rodondos assobiaram aos ouvidos da toupeira, que se salvou com um salto arriscado. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira à cabra, despertando-a dos seus sonhos. Eu não. Não, porquê? Eu faço assim, respondeu. E clop, clop. Uma mão cheia de bolinhos, de cor de caramelo, rolaram pela erva. A toupeira ficou muito admirada, pois pareciam uns rebolçados. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira à vaca. Eu não, porquê? Eu faço assim. E respondeu, e chove. Uma massa castanha esvardeada rerramou-se pela erva, mesmo à beira da toupeira. E ela alegrou-se muito por não ter sido a vaca a fazer-lhe aquilo na cabeça. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Perguntou a toupeira ao puto. Eu não. Eu faço assim, respondeu. E flop. Um montinho mole. E pardo caiu no prado. A toupeira tapou o nariz. Foste tu que me fizeste isto na cabeça? Este teve quase para perguntar de novo. Mas ao aproximar-se, viu que eram apenas duas moscas gordas e negras. E estavam refasteladas a almoçar. Por fim, alguém me pode ajudar? Pensou a toupeira. Sabem quem me fez isto na cabeça? Perguntou ansiosa. Hummm. Não te movas. Hummm. Zumbiam as duas moscas. E depois de um momento disseram. Não há dúvida. Foi um cão. Finalmente a toupeira sabia quem lhe tinha feito aquilo na cabeça. São Bernardo. O cão do homem do talho. Veloz como um raio, a toupeira trepou pela casota do São Bernardo. E, plim, uma coisinha negra aterrou mesmo em cima da cabeça do cão. E, feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra. E, feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra. E, feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra.